Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receita De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receita De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Pense, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Pense, hoje eu ganhei alta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receita De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receita De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Pense, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Pense, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta